Sou caboclo brasileiro e caipira 100% Recebi essa patente logo após meu nascimento Sou um matuto da roça e agora me apresento Os calos de minhas mãos é o meu maior documento Aqui eu invento tudo e não sou nenhum doutor Sou apenas um caipira que só Deus me admira E sabe do meu valor Tenho as mãos cheias de carro Pelo serviço pesado E pelo peso dos anos Tenho os ombros galejados Tenho marcas de cansaço Pelo suor derramado Pelo mormaço do sol Tenho meu rosto queimado Aqui eu entendo tudo e não sou nenhum doutor Sou apenas um caipira que só Deus me admira E sabe do meu valor Eu nunca tive escola Nem conheço faculdade Mal assino o meu nome Com muita dificuldade Mas isso nunca tirou Minha força de vontade Dentro da minha função Me sobra capacidade Aqui eu entendo tudo E não sou nenhum doutor Sou apenas um caipira Que só Deus me admira E sabe do meu valor Sou caipira Sou caipira cem por cento E não nego a tradição O meu pai também já foi Um herói desse sertão Nasceu e viveu na roça E morreu lavrando o chão Recebeu como homenagem O desprezo de um patrão Aqui eu entendo tudo E não sou nenhum doutor Sou apenas um caipira Que só Deus me admira E sabe do meu valor O desprezo de um bom Que só Deus me admira Que só Deus me admira Que só Deus me admira Obrigado.